A justiça da Suíça deu uma investigação em 53 casos de relacionamento bancário sospechoso contra a FIFA para o processo para a Rússia e o Catar Mundial. O Fiscal da Suíça diz que é um papel de uma chave placa. A investigação basta complicar e está tomando seu tempo. Assim está mais pujado, está saindo de Macuto. E o time Aruba segue promocionando Aruba. Agora o time Aruba vai correr no Canadá para promover o viajamento sempre. E a promoção para a Rússia está grande. O evento vai estar grande. A primeira vez em 10 anos, o time Aruba está postando no exterior. Agora nós estamos viajando para o Canadá. Está algo completamente novo para nós. E a corrida vai estar meio corrida com a nossa postura contra a FIFA está nova. A gente não pode manejar a FIFA está nova. E não está, não está, não está, não está. Mas o que nós estamos viajando para o Canadá é fanático do Canadá. Está fanático do Canadá nunca. Nós não conhecemos ainda. Na cultura, na carácter, na interesse. E eu acho que o Canadá não tem interesse grande para a Rússia. Então agora nós vamos ir para a ferida. A gente não está parquinha de carro. A gente não está saindo auto, a gente mantém tudo isso. A gente está revisando tudo isso. E hoje a gente vai indo para a ferida, a gente tem uma blanda de carreira. e cerca de um shop de Union, South Carolina, tinha uma pista. Então, eu estava em 8 minutos de um shop e eu estava testando um pouco. Eu estava testando para as diferentes coisas que normalmente eu vou procurar durante a competência. Eu não estou seguro se eu estou trazendo ou não. Eu vou procurar uma sessão de test para não perder a competência também, naturalmente. Eu pensei, agora a nossa carreira, a nossa base, a nossa base, o trabalho já é constante. Então, agora na Canadá, a loja de uma extra para poder customar a pista? Não, não na Canadá. Lástimamente, não na Canadá. Não, mas sobre o que eu sei, no weekend aqui, nós estamos postando na Maryland. Então, em um dia, Joe Ipsons vai ter uma sessão de test, e eu falei, junto com a carreira, em um mês, em um ano, vai ter uma sessão de test na Canadá, lástimamente. Então, isso é um pouco bastioso. Sim, sim, sim. Mas, depois que a gente corre, no weekend aqui, nós precisamos ganhar a suficiente informação. Agora, quando a gente chega a Canadá, nós temos um set-up bom para nós. Um ano, vai ter uma sessão de test, e eu vou ter uma sessão de test, e eu vou ter uma sessão de test. E eu vou ter uma sessão de test. E eu vou ter uma sessão de test, e eu vou ter uma sessão de test, e eu vou ter uma sessão de test. E eu vou ter uma sessão de test. Rani?